Gente, bora conferir os gols da Copa Africana. Você vai conferir tudo aqui agora na tela da Band. Bora ver lá. Pelo Grupo A, no Estádio Olímpico de Ebimpé, Machin rabiscou para Salvador desenhar o primeiro gol e mandar um Aqui é Guiné Equatorial. A Nigéria empatou rápido. Ainda era o primeiro tempo, Luka enxergou muito bem a fera do Napoli, Ozymin. Ele sabe bem que o cara tá em alta, mas ficou nisso mesmo, um pra lá e um pra cá. No outro duelo da chave, a anfitriã Costa do Marfim agradeceu a visita de Guiné-Bissau com o Fofoná firme e forte. Ao menos com os adversários, porque com os companheiros ele tava meio caidão. Mas festa da galera de laranja mesmo foi a que protagonizou Jean-Philippe Cassot. Uma jogada de se tirar o chapéu. 2x0 fora o show. Em Abidjan e na tela da Band pelo Grupo B, o maior campeão do continente titubeou. Mostafa Mohamed até que se virou bem contra Moçambique. Mas no segundo tempo, a defesa egípcia parecia ter um bando de múmias. Vichy foi o cabeça do empate. Depois, Clésio Baúque deixou 3x0 pra trás e virou a mesa. Da estrela que brilha do Clésio! Só não deu ruim mesmo porque o VAR marcou esse pênalti. E o craque do Liverpool, Mohamed Salah, não acordou com o pé esquerdo. Mohamed Salah! Que sorte! 2x0 pra lá e 2x0 pra cá. No mesmo estádio, mesmo canal e mesmo grupo, a poderosa Gana também não conseguiu segurar a bronca contra um país de língua portuguesa. Sobrou para Jamiro Monteiro o primeiro gol de Cabo Verde. Na etapa final, Alexander Dicu não ficou pra escanteio e deixou tudo igual. As estrelas negras chegam ao empate! Mas nos acréscimos, Gilson Benchimol foi mais malandro que todos os ganeses da área. E deu gol feito para Gary Rodrigues definir a vitória por 2x1 e confirmar a zebra conhecida como tubarões azuis, apesar da nação africana se chamar Cabo Verde. Ficou claro? Como é fácil entender quando falamos um bom português. 2x0 pra Cabo Verde! 1x0 pra Gana! O próprio... Olha, os clubes brasileiros deveriam ficar bem atentos ao futebol africano porque tem ótimas possibilidades de jogadores. Vou até falar do São Paulo Futebol Clube, no Brasil hoje, é um dos únicos clubes que abriu as portas para jogadores africanos. Tem um jogador, camisa 5, no time que está jogando a Copa São Paulo, que chama-se Ibali. Ele é senegalês. Mas pensa um volante bom de bola. Então é um jogador que, com certeza, o São Paulo vai renovar o contrato. Tem um outro ponta, não é que eu não me recordo o nome, um ponta direita, rapidíssimo jogador, Fazal. Fazal, se eu não me engano, ele é da Nigéria. Então, assim, existem possibilidades gigantescas de contratações baratas e que resolvem. E que os europeus estão fazendo isso já há muito tempo. Claro, por conta da colonização do passado, infelizmente, né? Isso aconteceu no passado. Mas o lado bom disso é que eles estão constantemente importando os jogadores. A França faz muito isso. A França, né? Inclusive, nós temos essa questão até a influência negra na própria seleção francesa. Mbappé é um nome africano, né? Campey é outro nome africano, jogadores que, famílias vieram de lá, né? Vieram, então, assim, eu acho que são possibilidades importantes que os clubes brasileiros deveriam ficar mais atentos. E a gente está transmitindo aqui, através do Bande Esporte, através da Bande, a Copa Africana de Futebol, que é muito bacana, é muito legal. Os caras jogam muito futebol. E aí